Ok, como eu não quero que fique um vídeo muito longo, eu não vou gastar tempo aqui falando Uhul, voltei com o canal e fazendo intro até, porque se eu tô gravando esse vídeo, já é meio óbvio, certo? Mas, uhul, voltei com o canal! Tem uma frase que eu falo muito no meu Instagram, eu até tenho um destaque sobre isso, que é não enterre aquilo que o Senhor te entregou. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. E pra ser bem objetiva, eu quero começar com uma pergunta. Será que o peso do seu vitimismo disfarçado de conforto não é ainda mais desgastante do que o esforço de ter fé? Ter fé em um sonho louco é ousado. Mas eu tô aqui pra te falar que não há maior segurança do que arriscar tudo por Deus. Se Deus te chamou pra fazer algo dentro da arte, chora um pouco, mas depois levanta. Eu sei que nós vivemos dentro de uma espécie de zona de risco, eu sei que pode ser muito instável, mas agora eu quero bater um papo contigo sobre isso dentro de uma cosmovisão cristã. É normal demais nós, como artistas, termos a tendência de reclamarmos por praticamente tudo. E duvidar que algo vai dar certo justamente por compreendermos humanamente falando que é praticamente impossível nós chegarmos lá. Mas trazendo isso à luz da palavra, a dúvida não representaria falta de fé? Pensa, se a fé é acreditar convicto em algo e reclamamos quando duvidamos, ah, eu tenho medo disso, eu não vou conseguir, eu não tenho dinheiro pra conseguir realizar isso, tudo indica que o reclamar e o medo são antônimos, ou seja, contrários à fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Basicão, mas guarda isso. Ah, Gabi, eu sei que Deus me chama pra cantar, mas eu não gosto da minha voz, a minha voz trava quando eu vou cantar na frente dos outros. Gabi, eu sinto meu coração queimar pela dança, mas eu não tenho colo de pé ou tanta flexibilidade. Eu sei que eu vou ganhar vidas com a escrita, mas eu não tenho um notebook nem boas ideias. Eu amo moda, mas como alguém conseguiria evangelizar com tecidos? Eu sonho em produzir obras cinematográficas e aclamadas pela crítica que glorifiquem o nome do Senhor, mas todo mundo que sabe disso chega, olha no fundo dos meus olhos e diz, o famoso, você vai morrer de fome. Né, que todo artista já ouviu. Tá bom, primeiro. Se eu mencionar alguma dessas coisas que eu citei agora, algo queimou dentro de você, você também muito provavelmente foi chamado pra fazer algo dentro da arte, seja pra roteirizar filme, seja pra ser dramaturgo, escrever peças de teatro, né, seja na música, na moda, enfim. Então me diga, quem te chamou? Se você tem a convicção que foi Deus quem te chamou, e se você foi chamado por Deus, então por que bolhufas você gasta o seu tempo apenas olhando a vida dos outros? Pare de apenas assistir sentado o trabalho de quem um dia levantou e fez alguma coisa. Deus não te chamou pra ficar mofando no sofá. Levante e produza, sente e escreva. Um conselho que de coração, eu espero que mude a sua vida. Pega um papel e uma caneta se você não tem notebook, pega a câmera do seu amigo, escreva nas notas do celular, grava com o celular, arrisque tudo na sua faculdade dos sonhos, sabe? Se muda de cidade, eu não sei. Só faça alguma coisa, sabe? Faça alguma coisa. Por favor, para de dar desculpa se você sabe, você sabe que tem algo especial dentro de você. Não importa que seja arriscado, não importa que todos duvidem de você, não importa que não tenha ainda ninguém dentro do segmento cristão que tenha feito algo assim, não importa que todos duvidem. Se Deus acredita em você, o que importa é que todos pensem. Se existe a convicção dentro do seu coração que Deus te chamou pra fazer isso, então por que você não se levanta e faz? Sabe? Meu Deus, Gabi, é caro? Cara, Deus é o maior patrocinador que há. O dono do ouro e da prata é o seu pai. Se ele quiser uma palavra e você chega lá. Eu tenho certeza que se alguém chegasse no portão da sua casa e falasse, ó, aqui um envelope com um milhão de reais pra você seguir todos os seus sonhos, você largaria tudo e iria. Opa, pera. Então quer dizer que você iria confiando na palavra de um homem, mas todas as promessas escritas por Deus na Bíblia não são o suficiente pra você? Ah, Gabi, mas nenhuma profecia foi dita pra mim ainda. Nenhuma profecia confirmou que eu deveria fazer isso. Gracinha, é sério que você acha que o seu Deus é mesmo tão limitado a ponto de não ser capaz de se comunicar de uma forma diferente do que através da profecia proferida pela boca de um homem criado por ele mesmo? Talvez ele esteja tentando falar algo e você esteja buscando a voz dos lugares errados. Mas quando você se distancia do lugar certo, até o eco se torna fraco? Eu entendo muito essa questão do financeiro. Eu já adiei muitos sonhos, planos, projetos por pensar, meu, eu não tenho condições de bancar isso agora. Sabe, eu sabia que eu tinha que escrever um livro. Eu sabia que Deus tinha me chamado pra isso também. Mas eu adiei por anos por pensar que eu não conseguiria pagar, porque eu sabia que era caro. Mas se Deus me chamou, por que eu temia? Se foi Deus quem te chamou, por que você tem medo do dinheiro? Por acaso o seu Deus não fez água sair da rocha? O que você acha que ele faria com um pedaço de papel? Se bancar você e estiver dentro dos planos dele, ele faz. Cara, não faz sentido nenhum. Sabe, se você realmente acredita na Bíblia e que ela é a palavra de Deus, você acredita em todos os milagres descritos nela. Então acredita que um homem foi cuspido por um grande peixe, que três homens foram jogados numa fornalha ardente e não morreram, sobreviveram e veio um quarto homem e eita reteté, glória a Deus, aleluia. Cara, como você pode duvidar do seu Deus? Você acha que ele perdeu o poder com o tempo e que os seus propósitos e mistérios se resumiram àquelas páginas? Não deixe que a sua falta de fé crie na sua cabecinha a imagem de um Deus turrão e incapaz. Não é porque você bloqueou a sua mente para recebê-los que Deus deixou de operar milagres nos dias de hoje. Me responde, se você tem reclamado que as coisas não fluem na sua vida, será que é porque Deus deixou de ser Deus ou porque você não tem se posicionado como deveria? Quando Jesus foi curar Lázaro, ele pediu que removessem a pedra, para depois ele operar o milagre da ressurreição. Ou seja, ele é especialista em impossibilidades. O milagre é com ele, mas o natural possível é todo com você. Você acha que, cara, Jesus foi ressuscitar uma pessoa. Ele poderia fazer assim, tchupá, e aquela pedra ia, sei lá, explodir. Ele tinha poder, mas ele pediu para que as pessoas fizessem aquilo. Por quê? Porque o natural depende de nós, e o sobrenatural vem com ele. Não faz sentido você se ajoelhar na frente do forno e reclamar falando que você está com fome, sendo que você não vai até o mercado para comprar os ingredientes e preparar esse bendito bolo. Deus sabe que você não tem uma mão de fogo para fazer essa massa crescer e ele sabe que é impossível para você chegar até lá sozinha. Mas não tem como Deus assar, sendo que você não tem nada preparado para oferecer. Seja ousada, misture esses ingredientes, e então você desfrutará do sabor que é confiar nele. Sabia que não teve ninguém batendo no meu portão antes que eu escrevesse meu primeiro livro falando Eis aqui o dinheiro. Deus te manda diretamente do trono presente nas galáxias, ó varoa. E diz, ecoando sobre todas as milhares de nuvens e cabelos de anjos, escreva um livro, ó amada minha. Não! Deus proveu depois, porque eu já tinha transbordado em fé na vulnerabilidade daquilo que eu via como arriscado quando a história estava pronta. Aí ele disse, você preparou os ingredientes, agora filha, pode deixar que eu assa esse bolo. A fé antecede o milagre. E quem sabe se para realizar aquilo que ele tem preparado para você desde antes da fundação do universo, Deus só esteja esperando por um posicionamento seu. Por favor, ore por isso hoje. Peça pelas ideias de Deus. Diga que você não quer uma boa ideia, mas uma ideia que provenha diretamente do trono. Hoje ainda tem muito tabu na igreja de que todo cristão foi chamado para pregar, para cantar, ou para ser missionário de campo, né? Evangelista. Mas eu peço que por um momento você vá até o seu quarto, feche a porta e silencie tudo aquilo que não é a voz do Espírito Santo. E peça por sensibilidade para que ele lhe conte aquilo que deseja que você faça, qual deve ser o seu papel no reino. Os estilistas do Meet Gata nem precisam de alguém que os alcance. Quem disse que Deus não pode usar alguém para pregar na premiação do Oscar? Quem disse que Deus não pode usar você? Abre o seu coração numa oração depois de fechar esse vídeo. Diga que você não quer apenas ser mais uma pessoa no seu segmento, mas que você quer ser alguém direcionado por Deus, alguém que realmente faça diferença ali dentro. Que as suas obras não sejam apenas um entretenimento, mas que elas tenham um propósito tão firme, a ponto de ganhar almas da forma mais bela que há. De coração, envia esse vídeo para todos os artistas que você conhece, para aquele amigo que toca na igreja, que canta, que tu sabe que tem um talentinho ali para escrever. Envia para todo mundo, porque eu creio muito de todo o meu coração que você pode estar abençoando a vida desse amigo mais do que você pensa. Eu vou tentar focar o canal mais para isso agora, para a arte. Mês que vem teremos um vlog, um set de gravações de um filme que vai estrear nos cinemas do Brasil, se Deus quiser, em nome de Jesus. E eu peço que vocês comentem aqui, o nome de vocês aqui embaixo nos comentários, seguido pelo segmento que queima no seu coração. Eu quero estar orando por você, eu peço para que vocês leiam os comentários uns dos outros também, estejam orando uns pelos outros, e que vocês encontrem um gás espiritual para não desanimarem, porque é difícil, mas vale a pena. E aí, não enterre aquilo que o Senhor te entregou. Amém? Um grande beijo e fui!